Já vamos falar do comerciante chinês que foi assassinado na serra. Tudo, gente, foi registrado por câmeras de segurança. A gente tá vendo aí as imagens desse crime bárbaro, a gente já vai conversar também com a repórter Suzy Faria, que foi ao local do crime. Agora, Suzy, o que a gente observa aí nessas imagens, parece que foi uma ação bem premeditada, né, minha amiga? É com você. Sim, Bruna, foi uma ação premeditada. Por quê? Aquele carro branco que está parado atrás do carro do comerciante, do chinês, ficou parado ali por cerca de 30 minutos. Nas imagens dá pra ver perfeitamente que quando passa um homem ali, um senhor de camisa roxa, eles até imaginam que possa ser o dono do carro, eles se preparam pra agir, mas como ele passa direto, eles voltam pra dentro do veículo, continuam escondidos à espera do dono daquele carro que estava à frente deles. Então eles ficaram ali cerca de 25 a 30 minutos até que o alvo, a vítima, chega e eles atacam. As imagens são bem claras e a gente detalha um pouco mais nessa reportagem pra mostrar que os comerciantes daquela região de Laranjeiras estão passando a peito e muita insegurança. Primeiro caso de morte que aconteceu depois de muito tempo, mas tem muito comerciante que relata que já teve a arma apontada pra cabeça e precisou entregar todos os pertences que tinham sob ameaça de morte. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens captadas na rua onde o crime aconteceu revelam que foi um assalto premeditado. Os ladrões estão neste carro branco, em uma das ruas do bairro Laranjeiras, na Serra. São quase 8h20 da noite. De acordo com o levantamento preliminar da polícia, os assaltantes estavam no local meia hora antes da vítima se aproximar. O que a câmera não mostra é que lá na esquina tem um outro assaltante, também de vigia. Eles se preparam para agir quando este homem passa, por coincidência, bem na hora que o alarme do carro é acionado. Sem saber o que está à espreita, ele caminha tranquilamente pela calçada. Quando passa pelo carro branco, as portas se abrem. Os assaltantes estão prontos para agir, mas recuam ao ver que o homem não é o alvo, pois passa direto. Logo em seguida, vem o comerciante, o Henley, 47 anos. Ele acaba de sair da pastelaria, caminha para o carro falando ao celular. Ao se aproximar, é abordado pelo assaltante da esquina, enquanto os outros dois saem do carro e vão para cima. A vítima reage, acaba baleada. Ainda brigam na calçada. Os homens pegam o celular e mais alguma coisa e vão embora. De acordo com as informações que nós coletamos aqui no local, o comerciante chinês costumava deixar o carro dele estacionado exatamente nessa posição todos os dias. Costumava também trazer com ele dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Uma rotina que ele mantinha, mesmo depois de já ter sido assaltado algumas vezes. Como ele costumava fazer sempre a mesma coisa, os assaltantes mantiveram o olho nele. E ontem aconteceu de novo. Ao chegar perto do carro, foi vítima de assalto, reagindo, acabou levando um tiro. Socorrido, morreu ao dar entrada no hospital. O comerciante foi socorrido por pessoas que estavam perto da praça na hora. Ele era dono desta pastelaria que fica na avenida principal de Laranjeiras. A mulher, que é brasileira, está na China com os filhos gêmeos. Ela já foi informada do que houve e está voltando. O caso está sendo tratado como latrocínio, assalto seguido de morte pela DHPP. Mas alguns fatos chamam a atenção. O celular levado pelos assaltantes foi rastreado e encontrado em um bairro, em Felrosa, na Serra. No bolso da vítima foram encontrados mais de mil reais. O veículo dele não foi levado. O que resta saber é o que, então, os assaltantes queriam. Crimes contra o comércio por aqui são comuns nessa região, viu? Essa comerciante que não quer aparecer relata. Foi alvo de ladrões. Teve a arma apontada para a cabeça, enquanto era constantemente ameaçada. Só essa semana foram três casos aqui de assalto. Eu mesma fui vítima de um assalto, onde os bandidos colocaram arma na minha cabeça, tiraram todos os meus pertences. Então, aqui é uma área comercial, né? Então, a gente ameaçaram também, colocaram arma o tempo todo na cabeça. Falaram, vou te matar. Me entrega, me entrega tudo. Aí, eu tirei os pertences, entreguei para eles. E, assim, a gente tem ponto comercial. Os comerciantes aqui ficam com medo, porque... Como que vai proceder? Como que vamos conseguir trabalhar com isso daí? Pois é, como nós falamos aí, tem muitas perguntas a serem respondidas dentro de tudo aquilo que a imagem mostrou. A polícia trabalha com o caso de latrocínio. As pessoas estão indignadas com o que aconteceu. E você acredita, Jorge Bruna e amigos do TN, que uma hora depois desse fato ter acontecido, já que o celular teria sido encontrado ali na serra, uma hora depois desse caso, aconteceu um outro latrocínio. Desta vez, em Cariacica, lá no bairro de Santo André, onde o alvo dos assaltantes, desta vez, não era celular nem dinheiro. Era uma motocicleta. E, por pouco, uma criança de 11 anos também não ficou ferida. Vamos acompanhar a reportagem. Era para ser uma volta de moto em que o tio, Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, agradava a sobrinha de 11. Os dois estão sem capacetes. Eles rodavam pela rua do bairro Santo André, perto de onde moram. Passava um pouco das nove horas da noite. Logo que entram nesta rua, são seguidos por dois homens em uma moto. Eles teriam tentado fazer Carlos parar, o que não acontece. Um único tiro é disparado pelo carona da moto. Acerta a cabeça, atingindo o olho da vítima. Passa a poucos metros da cabeça da criança. A morte de Carlos é instantânea. Ele perde o controle da moto, bate em um poste e cai. Os assaltantes dão meia volta e fogem sem nada levar. A menina que estava na garupa se levanta e sai correndo. Vai pedir ajuda. Repare no momento da queda e quando a menina se levanta. Mas aqui na rua, além das diversas câmeras de monitoramento, teve também um morador que acabou acompanhando tudo ao vivo. Ele estava em casa, tranquilo, assistindo televisão, acompanhando o sistema de monitoramento, quando ouviu um barulho, que ele achou que fosse tiro. Em seguida, viu um acidente acontecendo. Num primeiro momento, ele nem imaginou o que pudesse, de fato, ter acontecido. Só depois que veio aqui para a rua, que ele teve ciência de que se tratava de um latrocínio. Como aqui não acontece assim nada de especial, a minha esposa que me disse, ah, vai lá, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Eu gosto mais que você já ia lá ver, mas ela mandou-me lá a mim e eu fui lá. E então cheguei lá, foi quando eu vi o homem deitado. Estava a moto, uma perna por baixo, outra por cima. A menina de 11 anos é filha do ex-prefeito de Cariacico, Juninho. Já a vítima fatal, Carlos Alberto, é ex-cunhado do ex-prefeito. Nas redes sociais, Juninho postou uma foto dele e da filha no hospital. Ele informou que a menina teve trauma na cabeça e no dedo e vai precisar fazer uma cirurgia. A moto usada no crime foi encontrada logo depois, a cerca de 3 quilômetros daqui, em Nova Betânia, Viana. Por enquanto, o caso está sendo tratado como latrocínio. O segundo na região, em pouco mais de 24 horas. Na noite do domingo, o lavador de carros, o Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, foi assassinado enquanto caminhava com a mulher nas ruas do bairro Parque Gramado. O alvo do assaltante era o celular da vítima que foi levado. Isto que aconteceu ontem, acho que eu nunca vi desde que estou aqui. Pois é, está todo mundo indignado aí com esses dois crimes que chamaram muita atenção pela violência e pela frieza da ação dos bandidos. Em Cariacica, como vocês viram, quase que uma criança é atingida. Lá em Laranjeiras, um homem teve que lutar pela vida contra três pessoas e como reagiu, acabou sendo atingido e morreu também. No caso dos chinês, um homem, Li, de 47 anos, não teria sido o primeiro assalto que ele sofreu. Há uma informação de que há alguns anos o apartamento dele foi invadido, que fica ali próximo, e uma grande quantia de dinheiro também teria sido levado pelos assaltantes. A gente não sabe qual foi o valor, mas ele já vinha sendo vítima de assaltos há algum tempo, inclusive dentro da pastelaria. Jorge Bruna? Mas, Suzy, muito estranho aí os bandidos não levarem o carro dele, né? Tudo leva a crer que pode ser uma encomenda, não, minha amiga? Olha, Jorge, em primeiro momento, quando você assiste essas imagens, você tem essa impressão, que foi, na verdade, um crime de mando, uma execução, pela forma como que eles agem, uma forma que eles levam esperando, que eles aguardam a pessoa, pelo fato de ter ainda dinheiro no bolso do comerciante, o carro, que é um bem de grande valor, ter ficado, o celular, que é passível de rastreamento, ter sido levado, mas ter jogado fora, ter sido encontrado no bairro Ferrosa. São coisas assim que a gente fica na dúvida. É claro que quem investigou, quem tem todas as informações de modo mais profundo, garante que toda a ação se trata de um latrocínio, é a polícia falando. Nesse ponto, a gente tem que dar crédito aos policiais que estiveram no local do crime e conversaram com as pessoas ali ao redor. Inclusive, que um primo do comerciante, que teria, ele não saberia falar muito bem ainda, o português, né, chinês também, que teria falado ali com eles, dados algumas informações. Mas o que a imagem mostra, de acordo com a polícia, não corresponderia à realidade. Teria sido um latrocínio, até porque o chinês era acostumado a andar com dinheiro, em espécie, pela rua, ao ir para casa. Levava o dinheiro aí, que ficava, durante o período, depois que o banco fechou, no bolso, e por isso atraía a atenção de quem quer ganhar a vida fácil, no caso, esses três assaltantes aí. Evidentemente, quem tiver a informação, ligue para a polícia e denuncie. Georgia e Bruna? É, dois casos muito graves que demonstram aí a violência, né, são, a princípio, tratados como latrocínio e que vão demandar, com certeza, uma investigação mais profunda da polícia, para que se tenha uma resposta aí para essas famílias, para toda a sociedade, né. Suzy, obrigada aí pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.